morreu na cabeça ele me viu ó vai me dando tá achando que eu não conheço a ideia não bora não levou dois hs já ver se não morrer é cebagem oi oi tamo online ae oigl não vai falar esse mapa não que ele falou Se perder, a culpa é do Lion Bebê, bebê Bebê, criança, criança Ai, minha avó falou Que vai trazer um presentinho pra mim aqui agora No meio do clutch É fake e tu é muito ruim Que que ela foi merdinha, mano É, é, é Dentro da, dentro da, dentro da Pô, virou todo mundo também Vocês são burrinhos pra caralho Morreu na cabeça Tem um palácio Claro que tem Saúl, espé, é tua, Patrick? Hum? É tua, Saúl? Não, peguei no chão Deve ser do Lion, mora na Suíça Ele me viu Ó, vai me dando Tá achando que eu não conheço a ideia, não? Não, na moral Eu tô guardando o caixão aqui Agora é com vocês Fazer um resto aí Eles vão chegar e você Só cercar, pai Porque se eles caíram A mira aqui O cara tá vindo igual um cachorro Voltando, voltando? Voltando? Voltaram? Não, mas eles estavam ali pra... 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 É aqui, é aqui É lá, é lá Cara, que eles são um torrezinho Meu Deus, eu tomo uma Bora? Tá pra rua, tá pra rua Deixa eu ter lá que... Não, levou dois HS já, velho Se não morrer é ser bar, gente Mata ele Isso, moleque Tamo online E se eu falar pra vocês Se eu não falar pra vocês que eu não gravei O que vocês falam? Resolução 4x3, mano Mano, vou te falar O segredo é esse, mano Se quiser seguir a call, mano Segue Se não quiser, mano Não segue, tá ligado? Porque eu tô poucas ideinhas Vou falar a verdade pra vocês, mano Ontem mesmo, velho Briguei com a minha irmã Cara, começa a contar os problemas dele, tá ligado? Aí, o som do meu jogo tá bugado, velho Se eu morrer é que eu perdi isso, tá? Ruxou aqui, hein Aí, ruxou Tá na B, você? Nossa, cadê o meu FPS? Tem marrom Você tem passando Passando, passando, passando Eu tô ruxando o A aqui, velho Nossa, mentira Nossa, fiquei muito perdido, velho Atravessou o cara Qual é a sua chamada? Prison? Sim Caraca, Leon Não, na moral O Leon, ele é da Suíça Da Rússia, velho Por aí, assim E mata na faca, tá ligado, velho? Como é que esse cara consegue fazer uma coisa dessa, velho? Defende minha índole ali, pelo amor de Deus Que isso, mano Eu vou te falar a verdade, mano Vamos testar a ruxa aqui na rua? Que maluco? Vai lá, vai lá, sozinho Vai, W, vai, W Vapo, bang em uma Deixa eu fazer uma doideira aqui Meu Deus, que bang é essa? Tô cego por dias Ah, velho É lá, né? Aí, Akla Valeu, ei Matou geral, né? Porra, me bangaram? Ah, cadê a assistência de bang aí? Não vi, não Deve ser por quê, né? Eu me fudi Meu Deus Jogo sério, rapaziada Deixa eu ter lá o bom aqui, peraí Se eu morrer, eu acabei de FPS, tá? FKS? LKS Vai lá, pode escrever onde esse cara tá Pelo amor de Deus aí, vai MF Mano, na moral Tô com falta de A, velho Que eu tô agonizando Que vai ir nesse lugar, velho Samão é de quase, tá? Mano, eu tô com falta Ihhh Na hora que tu sair, velho Ah, na moral, na moral, na moral Isso aqui é injúria É artista, velho Na moral, velho Se mexer, eu quero aparecer Tô te falando, velho Esse bagulho é agonia, velho Que não tem como ficar mais de 5 minutos olhando ali Pede pause Beleza Eu não rusho mais não Meu amigo me bangou ali Meu amigão Ah, eu não consegui pedir pause, não Não sei o que aconteceu, não Deve ter bugado aqui, velho Meu amigãozão é foda Pô, velho Mas eu nem amigo eu tenho, velho Não sei, não tem de essa calma Rute e meio, rute e meio Meio? Ué, aparecendo aqui pra mim, não é não? Ué, eu tô aqui Não tem ninguém bem ainda, não Ah, então é a A O rush Tomara Eu não tô na A Eles tão de pistola Fala a verdade Porque vocês tão matando aí, né Só pode ser de pistola Tem lá no palácio Ó o fake desse cara Tem aqui na B, eu acho Tu tá na B, velho? Sim Então fica na B aí Que eu vou matar neguinho aqui agora A pampa Tem um vindo, palácio Nossa, que susto, velho Passou o palácio 1 Desceu 1 Acho que um voltou, velho Pode vir em CT, viado? Tem aqui, boa Tô indo aí, tô indo aí Morreu aqui no CT C4 era na rua, lá? Tá comigo aqui Puxei e meio, não vi nada Será que é o da A, velho? Tô mirando no CT aqui Pode ser que seja CT, meu, relaxa Até que essa Famas aqui Não é tão horrorosa não, né O que? De beleza ou de... De atirar com ela na mão? Não, ela é boa É, porque atirar é... Acho que é resolução Acho que é resolução Não, ela é boa mesmo Eu gosto da Famas, né Eu não curto ela não, mano Mas acho que é resolução No último CW Vocês viram que foi só zoeirinha Não sei o que lá Agora a gente vai tentar jogar um CW Como se fosse jogador Tá ligado? Os caras entram igual um... Título Fingi ser pro player no CW Ai, banguizinha boa Meu Deus Ó, esboquei pra vocês Ah, é de você, velho Vou até sair Tem rua aqui, tem rua aqui Aí, a nossa marcação tá toda errada, hein Tem ninguém marcando o meio aqui Saudade do meu time me ajudando pra ganhar aí Não vi nada à rua Tá à rua já? Não, não vi nada Eu olhei de CT aqui Ai, fodeu, mano Pode ser em BAT Tem que não relaxar, tá só vindo Então já é Ó, os caras dão com medo, hein Tem rua, tem rua, tem rua Casinha Eu vim lá pra casinha, tava voltando Tá lá ainda A gente faz amor na nave Nossa, velho Tem aqui, avançando Desmulcaram o CT Tem um palácio Casinha, no caso Porra Tô querendo tacar mega aí Mas nunca chega perto, cara Tem aqui, tem um Tem lá em cima da casinha Mano, eu acho que essa porra Deve estar só puxando tu pra aí Sim, o da casinha que tá Passou um piso, passou um piso Já é, banguei Bomb, bomb, bomb Nossa, que lindo Dá reload aqui Bomb é muito morto, cara Ah, menos 50 Bomb menos 50 Ah, ciclotezeiro Aprendeu direitinho, papai Aí, só uma perguntinha Na tela de vocês Eu pinei alguma coisa assim, velho A bomba foi difusada Sim, meu amigo Aí, tá maneirinho, mano É só eu e o Akla falando essa desgraça aqui Não, mas eu não vi Eu tava vivo ainda O time comunicativo já Ele tá dando várias fotos Não, tô falando no final Pô, eu dei tiro pra cacete no caso 30,50 Peraí, só uma pergunta Quem é o IGL mesmo? Tem ninguém não, velho A gente tá Nossa, de terra Que vai ser bonzinho Pra garante jogar Vai ser mesmo Vamos aonde? Ah, vamos ali Tô sem sono Tô sem sono Meu, tô sem vista Deu certo Pega em, tá caralho Vocaram tudo aqui Ô, Akla Fim de ser pro player aí, pô Tô indo, tô indo, tô indo Mano, ninguém tá olhando o meio, velho Como assim? Ah, velho É muito miado um monte ali, velho Como é que não dhs nesses caras? Tem um monte de rua aí Passou pra caralho, velho Tudo miado Bom, esse rush aí quebrou Pior que um tiro pega já espota tudo aí Ah lá Isso que é um foda Mano, mas esse cara tava tendo muita certeza Tava linda Era o tiro em todos os lados Pegou um tiro Continuaram dando, velho Aí, chegou meu presente, velho Tô culpado agora, velho Obrigado Ai Ai Nossa, velho Para de me bangar É engraçado Mano, ninguém tá olhando o meio Vocês nem falam sobre isso Tem rua Nossa, me banguei Tem rua Recorre, recorre que deu merda Tem rua, rapaziada Tô marcando do CT aqui Tem que avançar nessa B aqui Tá respeitando muito Tomou varado na smoke Nossa, velho Olha isso Nice Peguei Nice Fez nada esse round Nem sei o que aconteceu Na real É, tem hora que tem que ter uma agressiva dele mesmo Mano, vem aqui Não, eu vou ficar na A agora Não, não, no meio Vem, Tarek B aqui Avança comigo aqui Vamos bangar uma ali Caraca, olha o mapa, viado Ficou igual um peru A gente ali Depois você vê lá Banguei uma lá Vira Lá vamos Jogaram Peguei esse ETR Nossa, viado Morri? Acho que não Tô dentro da smoke aqui Ah, tem lá na ligação Possa, banguei Nossa, velho Me bangaram pra cacete Ai, ai Isso aí que é pro play Jogando na sexy team Botou até a foto lá Não, é brabo isso Tem um miado Tem um miado pra caralho Que DHS nele Não, não Se alguém comentar Pô, mas parece a logo da D2R Isso é invejosinho pra caralho Mano, querendo Tem que te contar não Tá chorando, galera Dá não Esse lagado aí Olha isso Aí, deixa eu falar Vou falar é nada Vocês tão vendo Tá dando Tá dando o que, rapaziada Não vou nem falar Nossa, jogadinha de pro play, hein Viado Jogada de pro play, viado Que isso Palmas, palmas, rapaziada Todo mundo no chat da estreia Aí, botando palminhas Aí, pelo amor de Deus Não merece palmas, não Merece tocantins inteiros, rapaz Nossa, eu não sabia Na quem que era tocantins Na época da escola Nem eu Só que eu falava Não sei nem se tá certo Olha a banca perfeitinha Meu Deus Aprenda essas mãos, hein Minasada O pixel que o Lion me aprendeu Caralho, tô muito cego Tô recuado, tem rua aqui Tô recuado, tem rua aqui Tá tudo smokado nessa merda A vantagem de quem tá na smoke É sempre quem tá atirando Tá ligado? Sim, sim Tem que ficar fora dela Senão dá merda Nice Ah, não Vou ruxar, foda-se Não tô vendo ninguém Tava pra rua, acho É na casinha Ah, qual é a casinha? É a cabeça da minha amiguinha Eu quero o kill, rapaz Eu quero o kill Qual é, mano? Daqui a pouco eu tô atrás do Andy aí Aí é vergonha, pô Aí é foda Ih, mané Ih, mané Ih, mané Bolsonaro Fiz caro e escalho, rapaziada Aí deram o conteúdo de qualidade Pota merda Ih, mané Ih, olha lá, Double Double, todo... Todo tóxicozinho, né, velho? Sim, velho Os caras nem falaram nada, velho Meu Deus, velho Double, na moral Tu tá a ponto de ser demitido, velho Nossa, velho Que que é isso? Vai, mata o cara do CT aí, pelo amor de Deus Eu tô cego Tem palácio já, viador Ah, qual é, mané? Eu achei que tinha Negunabe aqui, mano Vim com uma panga Moleque, eu fiquei cego, acabou o round Ah, acabou o game, né? Eu fiquei cego... Ah... Ah, vou encerrar, né? Não tem nem graça, rapaziada Tá ligado? Ah, rapaziada Daí o vídeo acabou Pô, o vídeo tava maneirinho Eu não vi ninguém Não vi ninguém Mas deu pra ver a comunicação profissional Porque a gente é profissional Não sei se vocês perceberam essa parada, tá ligado? Ah, IP7 Mas você é melhor que não sei quem Pô, mas não sei quem joga melhor que tu Sou profissional, velho Pra saber que se eu sou pior Melhor que alguém, velho Que desgraça, né? Não, no mínimo, né? Que na último vídeo aí O cara tava... É isso, rapaziada Um salve pra Menosada aí Que continuou, tá ligado? Não quis que tá Mas tamo junto, mano Deixa o like Inscreve no canal Ó, canal do Lion Aqui lagado E do Dobby Vai tá aqui na descrição É nóis Até a próxima E aí Tchau E aí 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 E aí